Eu estou fazendo uma sequência de lives essa semana, todos os dias, os dias e meia, sobre assuntos que eu domino e que eu acredito que podem te ajudar a se preparar para passar por esse momento. Então, a gente vai falar aqui sobre algumas coisas relacionadas, por exemplo, à produção de conteúdo, que é o assunto de hoje, sobre o que produzir de conteúdo especificamente nesse período de crise, para continuar sendo interessante para a tua audiência. A gente vai falar sobre como escrever textos interessantes para a internet. A gente vai falar um pouquinho sobre como ser produtivo no home office, como vender online, como trazer o teu negócio para o online, ou pelo menos criar algum produto ou serviço que você possa vender no online, porque o único canal de vendas possível agora, nesses próximos meses, vai ser o digital, não tem direito. E tudo isso, eu posso falar sobre tudo isso por causa da minha experiência. Então, se você não me conhece, eu não conheço a minha história, em 2014 eu virei coaching de carreira, comecei a atender em 2015, ao longo de 2015 eu atendi presencialmente, e a partir de 2016 eu comecei a trabalhar especificamente de casa, então desde então eu trabalho em home office, então eu sei bem como é que é esse desafio, com família, com filho pequeno e tal. E também eu passei a atender meus clientes 100% online. E para isso eu tive que estudar diversas estratégias de marketing digital. Então, eu migrei para o online e comecei a estudar como eu poderia vender meus serviços para o online. Então, desde 2016 eu faço isso. Então, eu também posso falar um pouquinho de propriedade sobre esse tema. E eu descobri uma paixão, que é a escrita, que eu fui desenvolvendo também desde 2016. Desde lá então eu escrevo para o meu blog, eu escrevo cartas de venda para mim e para outros clientes. Eu escrevo e-mail marketing, postos para redes sociais. Então, eu também aprendi, desenvolvi técnicas de escrita criativa para a internet. Então, a minha ideia aqui é que vocês possam ter dicas, insights para aplicar no negócio de vocês. Eu não tenho as respostas certas ou exatas. Dizer, ah, você tem que fazer isso, isso e isso para passar por essa crise, continuar vendendo, continuar patrônico e tal, eu acho que ninguém tem. Se alguém disser que tem, vai estar mentindo. Por quê? Porque a gente nunca viveu essa situação. A gente está vivendo uma situação inédita que vai impactar todos nós. Eu mandei um e-mail para a minha lista avisando dessas lives e eu coloquei uma coisa lá que eu quero repetir para vocês. Eu tenho, no meio desse monte de medo e incerteza que a gente está vivendo, eu tenho três certezas. Três certezas. A primeira, vai passar, porque sempre passa. De uma maneira ou de outra, a gente vai chegar do outro lado e as coisas vão se normalizar. E aí, só vai sobreviver quem estiver preparado. E quem continuar se preparando durante esse tempo, não ficar paralisado pelo medo. A segunda coisa, o teu negócio precisa continuar funcionando. Ele não pode parar, porque é o teu sustento, é o que paga as contas, é o teu sonho, é onde você investiu o melhor de você, tua energia, teu propósito. Então, ele não pode parar. E terceiro, todos nós vamos ter que nos reinventar em maior ou menor grau. Ninguém vai passar ileso por essa crise. Ninguém vai passar, ninguém vai passar ileso, em maior ou menor grau. Mesmo eu, que o meu negócio é todo online, eu vou ter que adaptar. Não tem jeito. E a gente vai ter que fazer um esquema aqui, meio que trocar a roda enquanto o carro anda. Porque ninguém sabe como é que vai estar o mercado daqui a dois, três meses. Ninguém sabe. Então, a gente vai ter que ir se preparando da melhor maneira possível, prestando muita atenção no que está acontecendo, e adaptando para o nosso negócio. E é aqui que eu quero ajudar vocês. Na verdade, essa minha semana de lives, o meu objetivo é ser meio que um olhar de fora para o negócio de vocês. É dar dicas para que vocês consigam ter um novo olhar sobre o que vocês fazem hoje, sobre o mercado, sobre o público que vocês atendem, e dessa maneira, encontrar saídas para o negócio. Porque muitas vezes a gente está imerso no problema, a gente não consegue enxergar para que lado nenhum. Então, a minha ideia para esses conteúdos que eu vou mostrar aqui essa semana, é que vocês consigam ter um novo olhar sobre isso, sobre o teu negócio. E daí, conduzir, de repente, a alguma solução. E eu quero te dar estratégias mesmo práticas para você implementar. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre produção de conteúdo. Produção de conteúdo durante essa crise. Por quê? Existe uma dúvida cruel sobre todo mundo, em todo mundo, em todos os empreendedores, que é, falo ou não falo da pandemia? Falo ou não falo do coronavírus? Todo mundo só está querendo saber disso. Se eu não falar disso, ninguém vai me escutar. Se eu continuar postando os conteúdos que eu postava antes, eu vou perder a audiência e tal. E aí, a resposta para essa pergunta, se você deve ou não publicar sobre o coronavírus, é, depende. Depende. Eu coloquei aqui, eu elenquei aqui, por segmentos de negócios, alguns segmentos. Então, eu vou falar aqui sobre o negócio vinculado à saúde. Vou dar dicas de conteúdo para cada segmento desse, tá? Negócios vinculados diretamente à saúde. Negócios vinculados indiretamente à saúde. E negócios vinculados à saúde mental. E negócios que não têm nada a ver com saúde. E para cada um desses, eu separei algumas dicas interessantes que podem te ajudar a produzir conteúdos nesse momento, tá? Eu vejo, eu fico muito preocupado com, quando eu vejo as pessoas paralisadas pelo medo. Porque se você for consumir todo o conteúdo sobre o coronavírus que está vindo nas mídias, principalmente as abertas, você vai ficar maluco, né? Porque as projeções são ruins. E não é que não seja grave a situação. A situação é muito grave. É muito grave. O meu ponto aqui é o seguinte. Ontem eu falei. É ser um otimista realista. Você se prepara para a crise. Você se previne para não ficar doente. Mas você não deixa de olhar para as tuas coisas. Você continua trabalhando. Você continua produzindo. Até por uma questão de saúde mental, saúde emocional. Ok? A gente já está confinado em casa. Já estamos em regime de quarentena. Se a gente não trabalhar, a gente vai ficar maluco. Não tem jeito. Então, meu ponto é esse. O otimista realista é esse. Ele se prepara. Ele encara o problema. Mas ele acredita, tem fé, tem esperança que vai voltar ao normal. E esse normal não vai ser igual ao normal de hoje. Mas tudo bem. A gente vai dar o nosso jeito. Tá? Então, a questão hoje é essa. O que publicar? Publico sobre o vírus? Publico sobre quantidade de infectados? Publico notícias sobre o coronavírus e tal. Então, vamos lá. Como eu falei, depende de qual é o teu segmento de trabalho. A gente tem que falar. A gente tem que se prevenir. Tem que acompanhar o desenvolvimento da doença. Mas tem que trabalhar também. Porque daqui a, não sei, dois, três meses, quando o mercado voltar a se caminhar normalmente, vão ter outros problemas, cara. A gente tem uma projeção aí de desemprego. A gente tem uma projeção aí de quebra de empresas, de falências e tal. Mas se a gente focar só nisso, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor para ajudar o Brasil nesse momento. Esse é o momento que a gente tem que dar a mão de longe, metaforicamente, dar as mãos e contribuir juntos. Dar o seu melhor para o mercado para procurar minimizar as perdas. Então, vamos lá. Vou começar, então, segmentando aqui, falando sobre negócios que têm vínculo com saúde. Então, se você hoje é um empreendedor, um profissional liberal que trabalha com medicina direta. Você é um médico, você é um dentista, você é um fisioterapeuta e tal. Faz todo sentido você publicar sobre a doença. Tem a ver com o cerne, o corpo do teu negócio. Tem a ver. Agora, não vale a pena ficar publicando as ações preventivas ou ficar só colocando estatísticas, repostando estatísticas do governo e tal. Todo mundo já está careca de saber disso. Nessa hora, ontem eu falei, nunca foi tão necessário a gente ser criativo no nosso negócio. A gente tem que ser muito criativo hoje para sair da mesmice. Então, não adianta você ficar colocando que tem que lavar a mão, que tem que lavar a roupa depois de sair na rua e tal. Todo mundo já sabe disso. O que você pode fazer de diferente? O que você pode publicar e relacionado ao teu público-alvo, aos teus clientes ideais, à tua audiência, aos interesses específicos dela, que pode ser diferente hoje? Pode ser diferente nesse momento? Isso vale se você é médico, dentista, fisioterapeuta. Isso vale para todos os profissionais de saúde. Assim você sai da mesmice. O outro segmento que eu separei aqui são negócios com vínculo com saúde mental, que é tão importante quanto a saúde física nesse momento. Você pensa o seguinte, o ser humano é um ser social por natureza. E a gente está sendo obrigado a deixar de ser social à força, por força da necessidade. A gente está precisando ficar confinado em casa, em quarentena e tal. Quais são os efeitos disso na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio emocional, nos nossos comportamentos hoje? E aí, você é um psicólogo, você é um terapeuta ocupacional, você é um assistente social. Você pode publicar conteúdos que falem diretamente sobre esses efeitos e também como preveni-los ou como tratá-los. Você pode fazer um relacionamento, por exemplo, com profissionais hoje que estão em home office, que nunca trabalharam em home office antes. Como é que você pode fazer um link do teu conhecimento com a produtividade desses profissionais? Ou com a saúde deles, a saúde própria mental, né? O relacionamento deles com os familiares, com as crianças que vão estar em casa porque não tem escola. Então, todos esses links são extremamente interessantes nesse momento para as pessoas que estão buscando isso. E não é óbvio, tá? Não acho que, às vezes, a gente que domina o assunto, às vezes a gente pensa, não vou falar sobre isso porque é muito óbvio. Mas é óbvio para mim, é óbvio para outro profissional da mesma área. Não é óbvio para o teu público que te segue. Que começou a te seguir, às vezes, ou exatamente por conta desse conhecimento. Então, nunca foi tão importante a gente se colocar no lugar de quem ouve a gente, de quem segue a gente, para tentar entender qual é a necessidade deles nesse momento. Então, eu tenho uma família confinada com duas crianças pequenas em casa, que é o brasileiro médio, que precisa trabalhar em home office, precisa produzir, precisa entregar, que a empresa está cobrando, que tem medo, ansiedade, estresse, tudo junto e misturado. Cara, isso é um prato cheio para você, que é profissional de saúde mental ou emocional. Tem muito conteúdo bacana que você pode produzir para ajudar essas pessoas. Não necessariamente falar diretamente da doença, você fala dos efeitos que a gente está vivendo em cima disso. Então, falei dos profissionais diretamente relacionados com saúde, falei agora dos profissionais de saúde mental. Vamos agora falar dos profissionais, do segmento de profissionais que têm vínculo indireto com a saúde. Quem são essas pessoas? Profissionais que trabalham com pilates, yoga, educadores físicos, personagens, acupuntura, maçoterapia, toda essa galera que geralmente trabalha, dolas, como a gente falou aqui, e toda essa galera que trabalha entregando o serviço presencialmente. E hoje não pode mais. Ontem, eu fiz uma live ontem à noite para divulgar essa semana de lives que eu estou fazendo, e eu comentei exatamente isso. Eu dei umas dicas para esses profissionais, como é que eles podem vender online esse conhecimento. E isso vale também para a produção de conteúdo. Então, você tem uma gama de conhecimentos hoje que podem ajudar as pessoas que estão confinadas. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar novamente a galera que está trabalhando no home office, os profissionais. Geralmente, esse pessoal não está acostumado a trabalhar em casa. Então, não tem móvel ergonômico para eles. Se você trabalha com algum desses segmentos que eu falei, ou yoga, pilates, ou educação física, educador físico, o que você pode, ou até mesmo fisioterapia, o que você pode entregar de conteúdo de valor para essa galera? Você pode entregar sequências de exercícios que previnam problemas posturais, hérnias, estafa, ou que aumentem a produtividade, ou que previnam alérquia, que são aquelas lesões por esforço repetitivo. Tudo isso vai ser necessário agora. Por quê? Porque antes eu estava em casa só para me divertir, para estar com a família, para descansar e tal. Agora eu tenho oito horas de trabalho para produzir em casa. Como eu faço isso de uma maneira eficiente? Então, procura. Sempre, sempre tenta fazer o link com a necessidade do teu público hoje. Não é porque você não pode entregar mais teu serviço presencialmente que você pode deixar de ajudar essas pessoas. E você fazendo isso, você vai continuar o quê? Vai continuar vivo na mente dessas pessoas. Quando elas voltarem ao normal, quando a nossa rotina, a gente poder sair de casa e voltar ao normal, a prática de exercício ao ar livre, ou em academias, elas vão lembrar de quem ajudou eles nesse período. Quanto mais interessante for o conteúdo que você colocar lá, as pessoas vão comentar, elas vão curtir, vão comentar, e vão compartilhar e vão salvar. Todas essas ações dizem para o algoritmo que aquele teu conteúdo é importante. Então, o que ele faz? Ele começa a aumentar o alcance daquele conteúdo para pessoas que não te conhecem ainda. Daí a necessidade de você, inclusive, em todo o conteúdo teu, você pedir para as pessoas realizarem essas ações. Parece óbvio, né? Ah, eu vou pedir, mas a pessoa não vai fazer naturalmente? Psicologicamente, se tiver uma ajudinha extra de você dando esse comando, aumenta esse engajamento. Então, quando você cria esses conteúdos e as pessoas engajam mais, engajar na sua curtida, aliás, curtida é o mais fraco em desenganamento, não vale grande coisa, não. A pessoa tem que comentar, compartilhar nos stories, ou para outras pessoas, e salvar. Ok? Aquela bandeirinha no canto. Quando elas fazem isso, o teu conteúdo ganha espaço, ganha mais audiência. Nosso esforço hoje, se você não vai colocar dinheiro para distribuir para mais pessoas esse conteúdo, você tem que se esforçar para que esse conteúdo seja compartilhável. Ok? Não tem muito o que fazer sobre isso. Existe hoje uma competição maior por conta da audiência do coronavírus em si. Mas eu acho, aí é só a minha opinião, tá? Baseado no que eu conheço do algoritmo do Instagram, que ao longo dessa semana isso ainda vai perdurar, mas as pessoas estão começando a enjoar, cara. Estão começando a enjoar de ficar só consumindo o conteúdo do coronavírus. Então, a tendência é que isso diminua nas próximas semanas e o engajamento dos postos orgânicos aumentem novamente. Mas aumentem até a certo ponto, tá? Não vai ser nenhuma maravilha, não. Por quê? Porque o Tio Zuc já limitou isso para obrigar a gente a colocar dinheiro. Então, não se ilude muito porque cada vez mais esse alcance orgânico vai ser ruim. Não tem muito como fugir disso. Por isso que eu sempre falo para reservar uma verbinha para investir em distribuição de conteúdo pago. Tá bom? Para alcançar mais pessoas. Bom, então eu estava falando aqui dos negócios que têm vínculo indireto com a saúde, né? Você pode colocar um vídeo de você fazendo um exercício específico, um alongamento específico que facilita a postura, que melhora a tua postura sentado, que previne uma lesão por esforço repetitivo. Tá bom? Algumas coisas nesse sentido. Você pode fazer séries de exercícios e cada exercício pode ser um vídeo que você posta em determinado horário. Sem falar, vou postar uma série de X exercícios aqui ao longo do dia ou ao longo da semana ou vou colocar uma série todos os dias. Você procura meios para manter a atenção dessa pessoa no teu perfil. A gente quer seguir pessoas interessantes que agreguem valor para a gente. Então, essa é a ideia. Você pode fazer também, quem trabalha com um educador físico, por exemplo, Pilates e Yoga também, você pode fazer exercícios que sejam divertidos para as pessoas fazerem com as crianças em casa ou para a mãe de bebê pequeno, é o nosso caso aqui em casa, fazer junto com o bebê pequeno, usar o bebê como contrapeso e tal, tem aqueles exercícios que você pode fazer com Sling, enfim, eu não sou especialista nisso, mas existem séries de exercícios que são extremamente úteis nesse momento. Percebe? Vale a pena vocês investirem nisso para fazer agora. São essas pequenas coisas que às vezes a gente está imerso no nosso negócio e não percebe, mas a minha dica principal é essa, tenta sempre pensar o que uma pessoa confinada em casa hoje, como a família está precisando e que eu posso ajudar. Sempre esse pensamento, essa pergunta, tá? E aí você vai conseguir criar conteúdos que conectem com essas pessoas. E, por último, agora, são aqueles negócios que não tem vínculo nenhum com saúde, tá? É o meu negócio, consultoria para pequenos empreendedores, é coaching, é venda de bebidas e alimentos, é festas e eventos. Então, esse tipo de negócio não vale a pena ficar falando da doença, tá? Não vale a pena. Se você quiser colocar um post a respeito disso, só para dizer para a tua audiência que você não está alienado, procure um profissional sério que você confie e tenha uma informação idônea e reposta o conteúdo desse profissional e coloca a fonte, tá? E por que eu acho que não vale a pena você ficar postando conteúdo direto sobre doença? Não foi para isso que a tua audiência começou a te seguir. Então, eles não te veem como autoridade de saúde. Então, você corre o risco de ficar desacreditado se ficar dando tua opinião sobre aquilo ali, tua opinião específica sobre o que é a doença, sobre efeito na saúde, enfim, tá bom? Então, não vale a pena. Quem é profissional de saúde nesse momento de saúde mental tem até mesmo um dever a cumprir de publicar conteúdos que ajudem emocionalmente a gente que está aqui confinado. a gente que está aqui precisando disso. Porque esse período agora vai gerar muito problema de relacionamento, problema de estresse, problema emocional mesmo. Então, vocês podem ajudar nesse sentido. Tá bom? Agora, voltando para um negócio que não tem vínculo nenhum com saúde, não vale a pena por conta disso. Você vai ficar desacreditado, eles não começaram a te seguir por conta disso e tal. o que você pode continuar produzindo então? Os teus conteúdos. Os teus conteúdos baseados naquele conhecimento do teu cliente ideal nunca foi tão importante isso, gente. Eu estou repetindo isso desde ontem. Nunca foi tão importante você conhecer muito bem quem você quer atingir com os teus conteúdos. Quem é o teu cliente ideal? Como é o perfil dele? Qual é o comportamento dele? Quais são os hábitos que ele possuía antes e qual é o impacto da crise agora nos comportamentos e hábitos dessas pessoas? E frente a isso, quais são os problemas, novamente, quais são os problemas que elas vão vivenciar ou vão continuar vivenciando que eu posso ajudar com o meu conhecimento? É o que eu estou fazendo aqui hoje. Os pequenos empreendedores estão confinados em casa, mas o negócio de vocês tem que continuar rodando. Como eu posso ajudar? Fazendo essas lives semanais. Se você é um consultor de carreira, um coach de carreira, um profissional que dá consultoria de RH, cara, existe uma projeção de que vai aumentar muito o desemprego quando terminar o pico da crise, o pico do contágio da doença e tal. Se você fizer conteúdos agora de como a pessoa pode se preparar durante esse período, quais são as habilidades que ela pode desenvolver dentro do segmento dela, como que ela pode se preparar melhor para as entrevistas de emprego que fatamente ela vai ter que fazer, isso é extremamente útil para esses profissionais hoje. Quem está desempregado, quem entrou desempregado na crise vai continuar desempregado. Como é que você pode até a crise passar e o mercado voltar a girar, como é que você pode ajudar essas pessoas, você que trabalha com carreira, com desenvolvimento de habilidades, com desenvolvimento comportamental, percebe? Você pode ajudar essas pessoas. As pessoas daqui a pouco vão parar, vão enjoar de ficar lendo sobre o coronavírus e vão querer voltar, olhar para a vida e falei, beleza, a doença está aí. Perdão a palavra, mas a caca foi jogada no ventilador. Mas eu tenho minha vida ainda, eu tenho minha profissão, eu tenho que conseguir outro emprego, eu tenho que me manter nesse emprego. O que eu posso fazer nesse período para garantir isso ou para me ajudar nisso? E aí, essas pessoas vão procurar profissionais que estejam produzindo conteúdos específicos para isso. Percebe? então existe nesse momento essas oportunidades para vocês produzirem esses conteúdos específicos para as necessidades das pessoas que estão confinadas. Conteúdos que são, por exemplo, um dos segmentos que foi mais afetado sobre isso, acho que talvez seja o mais impactado, o segmento de festas e eventos. Cara, essa galera hoje está rancando os cabelos com pinça porque não sabe o que fazer. todo mundo cancelou os eventos. O que essa galera pode produzir hoje? Então, existem algumas coisas, ontem até dei algumas dicas sobre isso, você pode, por exemplo, antecipar o pagamento para festas, para fazer festas, organizar festas no segundo semestre e tal, mais para frente, mas isso aí eu vou fazer mais especificamente na live de sábado como vender online. Mas quais são os conteúdos que você faz? Pensa comigo, eu estava planejando minha festa de aniversário, eu estava planejando casar, eu estava planejando uma viagem de lua de mel ou uma viagem de férias, eu tive que pausar esse sonho. Eu não destruí meu sonho, ele está aqui, eu ainda sinto ele, eu ainda quero realizar ele, eu não sei quando, mas eu quero realizar ele. Percebe? O sonho não acabou dessas pessoas, elas continuam querendo realizar festas maravilhosas, festas emocionantes e tal. em algum momento elas vão poder fazer isso. Você hoje, que é, que trabalha com esse segmento, como você pode ajudar essas pessoas a manter esse sonho vivo? Até mesmo, manter esse sonho vivo significa se conectar com coisas boas, positivas, fazer as pessoas pensarem em coisas legais, em coisas que elas querem realizar e que vão trazer felicidade para elas. Olha como isso contraba o momento triste que a gente está vivendo. Então, quando você faz esse link, você começa a produzir conteúdos que mostrem para essas pessoas tudo que elas vão poder viver em algum momento daqui para frente, em algum momento no futuro próximo. Faz esse link e produz conteúdos que mantenham essa energia acesa nessas pessoas. Por quê? Porque a hora desse momento chegar, elas vão lembrar de quem? de quem elas não ouviram mais falar ou de quem estava sempre entregando um conteúdo bacana, um conteúdo que trazia alegria, que trazia um lampejo de felicidade, um luzinho no fim do túnel ali mostrando que ainda é possível. Vou lembrar de vocês. Percebem? A gente tem oportunidade agora, mesmo que a gente não consiga vender, mesmo que não consiga que o faturamento caia, mas a gente não pode parar. Se a gente não puder pelo menos produzir conteúdos que ajudem essas pessoas, que ajudem emocionalmente essas pessoas, que mantêm o sonho delas vivo, a gente já vai estar servindo a nossa audiência. E a gente só consegue vender para quem dê utilidade no conteúdo que a gente produz gratuito. Percebe? A gente hoje está num momento de cativar a audiência. Lógico, a gente vai poder vender durante esse período, vai ter que vender porque a gente tem que continuar pagando conta. Mas se você não conseguir vender, procura cativar a tua audiência, mantém ela cativa até essa crise passar, porque eles vão lembrar de você. A gente lembra de quem ajuda a gente. Isso é natural do ser humano. Aí com isso eu fecho os quatro segmentos que eu separei aqui, com as dicas de conteúdo. E assim, como eu falei, são dicas, são insights. E tudo isso que eu falei aqui tem que adaptar para as necessidades do cliente ideal de vocês. Procura adaptar tudo isso que eu falei aqui. se não serve para você, legal, mas adapta, tenta adaptar de alguma maneira para a tua realidade. Ok? Tudo isso tem que ser no contexto de quem te segue. Tá certo? Não tem como você fugir disso. Você conseguir fazer isso, você vai manter a tua audiência cativa. E aqui a gente não fala de números, gente. Ninguém vai conseguir aumentar muito o seguidor agora e tal, e nem interessa isso. A quantidade de seguidor não garante maturamento. Você pode ter poucos seguidores, mas se eles forem fiéis, se eles gostarem de você, quando você for vender eles vão comprar de você. É assim que funciona. Marketing de conteúdo funciona para cativar audiência, não para conseguir quantidade de seguidor. Não adianta você ter 10 mil pessoas te seguindo se 3 ou 4 curtem ou compartilham os teus conteúdos. Significa que elas não estão nem aí porque você produz. Você pode ter mil pessoas te seguindo e 200, 300 comentando, compartilhando, salvando. Essa galera está muito mais aquecida para você vender. Isso é uma coisa que às vezes não é óbvio para quem produz no Instagram ou em qualquer outra rede social. Sigam essas dicas para cativar audiência de vocês. Esse é o momento de cativar quem te segue e também cativar quem ainda não te segue. Ok? Dá um joinha aqui embaixo nesse vídeo se você gostou. Segue o canal se você ainda não está seguindo e ao longo dessa semana a gente vai ter muito conteúdo bacana ainda. Ok? E manda esse vídeo para quem você acha que pode ser ajudado por esse conteúdo também. Vamos disseminar essas ideias, vamos disseminar esses sites para cada vez mais pequenos empreendedores poderem salvar seus negócios, manter os seus negócios funcionando. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.